Você tá pensando que eu não vou falar da rainha do bumbum? Quer dizer, de uma das rainhas do bumbum. Chegou a hora da gente falar sobre a Gretchen. Vamos conversar? Namastê, BIT. Você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber. E eu tô maravilhoso. Obrigado por perguntar. Quer dizer, num tom maravilhoso como a Gretchen. Ou sei lá, né? Você é quem sabe. Mas de qualquer jeito, eu vou que vou. Eu tô que tô. E dá pra acreditar que a mulher fez mais uma plástica. Pra falar a verdade, eu não sei nem porquê isso me surpreende. Porque a gente espera isso da Gretchen. Só que assim, ela acaba de fazer uma plástica e daqui a pouco ela já faz outra. Não tenho nada contra. Cada um é dono do seu corpo. Cada um é dono da sua vida. Mas a mulher não sossega a periquita. E não tô aqui pra ficar falando mal dela, não. Até porque eu gosto dessa mulher. Aliás, eu já fiz um vídeo. Esse vídeo que tá aqui, ó. Que eu comento sobre a rainha do bumbum. Ou melhor, as rainhas do bumbum. Que eu falo qual é a minha experiência. Com a Gretchen e também com a Rita Kajlaki. O vídeo é muito legal. E eu garanto que você vai se surpreender. Porque elas são tão doces. São pessoas tão incríveis. Que eu acho que vale a pena você assistir. Mas vamos lá. Esse vídeo aqui não é pra ficar falando bem da Gretchen. Ou de qualquer outra pessoa que tem um bumbum maravilhoso. Até porque a gente já sabe que a mulher tem um corpo que a gente baba, né? Mas eu vim aqui pra falar então dessa novidade. Tomei um susto. Porque eu tô lá, né? No meu celular. Abri no site do UOL. Que aliás, eu adoro. Sempre que eu quero saber alguma coisa do Brasil. Eu vou pro UOL. É uol.com.br. E aí eu tô de cara com uma notícia falando que ela acabou de fazer uma cirurgia plástica. Sei lá, coisa pra levantar alguma coisa. Lifting. Mas há pouco tempo a mulher não fez uma nova harmonização facial. Harmonização facial também é plástica, não é? Ou seja, pra mim tudo que mexe na sua aparência é plástico. Mas aí eu me pergunto. Não seria mais fácil usar um filtro do Instagram? Porque daí você acaba arrumando uma coisinha aqui, outra coisinha ali. E fica sempre bem na foto. Quem é que não biscoita usando aplicativo, usando filtro? Mas a mulher não, né? Ela quer ficar bonita na vida real. Mas a pergunta é... Bonita? Será que esse tipo de beleza tão artificial pode ser chamado de beleza? Já falei no começo do vídeo. Não tô aqui pra criticar. Cada um faz o que quer do seu corpo. Mas pra mim, é claro que existe alguma coisa estranha. Algum problema pra querer fazer tanta cirurgia. Essa busca da perfeição, de estar sempre bonita, de estar sempre perfeita, de estar sempre linda, não pode ser uma coisa tão normal. Até porque, com o passar do tempo, as coisas caem. A gravidade não ajuda. E eu acho tão complicado ficar lutando contra isso o tempo todo. Não estou dizendo que está errado. Eu acho que se tem a possibilidade de melhorar, tem que fazer alguma coisa. Mas é que ela não para. Vou ser honesto. Não gostei da última harmonização que ela fez. Achei que transformou completamente o rosto dela. Ficou muito quadrado. Ficou bem masculinizado. Aquela coisa levantada aqui. Um queixo esquisito. Uma boca meio de cavalo, com aquele dentão, assim. Eu não gostei. Mas também, tem quem goste. E também, dane-se o que eu penso. Ela não fez isso pra mim. Mas é isso que eu penso. A gente tem que tomar muito cuidado. Há pouco tempo, não teve aquele bonitão que todo mundo falava que era o homem mais bonito de Hollywood, o Zac Efron? Que parece que fez alguma coisa também no rosto, que se transformou. As pessoas estão ficando estranhas. Está todo mundo querendo ficar com o rosto quadrado. Daqui a pouco vai virar todo mundo boge. Boge. Eu não sei nem o que eu estou falando. Bob Esponja. Cada um tem a sua beleza. Claro que dá pra melhorar uma coisinha aqui, uma coisinha lá. Mas vamos com calma, né? Mas, enfim. Eu vim aqui pra falar uma coisa que eu, pra variar, como eu gosto muito da Gretchen. Desculpa se ficou parecendo que eu estou detonando. Não é isso. Eu estou simplesmente dando a minha sincera opinião. Eu não gostei, mas isso não faz com que eu não goste dela. Com que eu não goste das coisas que ela faz. E aí? Peraí que eu vou ter que gravar, né? Celular aqui do lado. Eita que barulho. Fala que eu moro na roça mesmo, viu? Lugar de carro, velho. Sit na... Ó, não vou nem falar. Abafa. Enfim, ó aqui, ó. Uol, na tvifamosos.uol.com.br Olha só como é chamativo isso aqui. Gretchen samba em hospital após realizar novo procedimento estético. Ou seja, a mulher samba mesmo nas recalcadas, né? Na inveja das ninigas. Olha essa foto da mulher. É porque é maravilhosa. É porque pode. E aqui está falando o seguinte, ó. Enquanto se recupera de um novo procedimento estético Gretchen, ela compartilhou um vídeo sambando no hospital. E aí ela fala Boa noite no hospital ULC, ULC, né? Me recuperando de um lifting com o doutor Emerson. Não sou eu. Mas já gostei. Mais um procedimento escândalo. Aí ela fala da clínica. Só lá mesmo para você sair plena. Acrescentou artista em seu perfil no Instagram. Enfim, né? Negócio não se discute, se se lamenta. Mas aqui, pelo que eu vi, ela está bonita. Para uma pessoa que acabou de sair de um procedimento, ela devia estar inteira inchada. E se ela está inchada desse jeito, eu acho que esse procedimento vai ficar bafo. Vai ficar escândalo, como ela falou. Aí vamos ver o que mais que fala. Ela fez uma micropigmentação dos lábios para deixar a boca mais uniforme. Gente, a mulher da Jota com uma boca enorme. Imagina como vai ficar. Nossa. O Liveden, também conhecido como Ritidectomia, é um procedimento que elimina a flacidez. Mas não é flácida. Ela já fez tanta coisa para levantar que a mulher está inteira esticada. De onde é que vai tirar a flacidez? E mais uma vez, ela teve que negar que fez cirurgia plástica na barriga. Aliás, tem uma coisa com esse negócio da barriga da mulher, né? Porque a mulher não tem só um bumbum maravilhoso. Ela tem uma barriga perfeita também. Então todo mundo fica falando que ela fez plástica e ela sempre fala que não. Aí, sinceramente, eu acredito nela. Porque ela não nega as plásticas dela. Ela faz o tempo todo e fala. Então por que ela ia esconder uma coisa como essa? Eu acho que por ser uma dançarina, por ser uma artista, por fazer tanto exercício, por ter uma vida saudável, ela tem aquele corpo. Porque, claro, tem procedimento. Mas muita coisa é porque ela se cuida. Deixa a mulher limpar, gente. Aliás, eu vou até tentar saber alguma coisa sobre as plásticas dela. Mas primeiro... Vamos ver se eu consigo ver o vídeo. Olha aqui. Aqui, quando ela fez o negócio no lábio, ficou enorme. Você está vendo que... Eu não sei. Um rosto quadrado com queixão. Eu não sei. Não me gusta. Não me gusta. Mas eu quero ver o vídeo dela dançando. Eu tinha visto antes. Cadê? Entrei também aqui na revistaken.globo.com Também tem outra foto dela. Vamos ver o vídeo. Abre. Ah, desgrama. A internet está boa aqui na Austrália, viu? Olha, não abre. Vamos, filha. Isso porque eu estou usando 5G. Imagina se não tivesse nem essa velocidade, né? Vai, filha. Vamos. Ah, fala sério. Tem como não amar essa mulher? É impossível não amar grande. O que eu gosto é que ela representa o povo brasileiro. Essa alegria, essa beleza. Ela é mulher de verdade. Já passou por problemas. Ela fala tudo. E olha, não deixa a peteca cair no hospital, depois de uma cirurgia, com um corpasso desse, Dançando, sambando, mostrando essa alegria. Não tem como não ser fã. Já falei. Me desculpa se parece que eu estou atacando, porque eu não gostei de alguma coisa. Mas isso é normal. Só que não tem como não amar essa mulher maravilhosa, fantástica, sambando desse jeito. Depois de uma cirurgia, está com essa energia? Imagina depois de um tempo então. Aí ela não tem para ninguém. Aí desculpa, deixa eu fazer um adeno. Você está ouvindo tanto pipipi? Eu tenho um passarinho nessa casa. E eles estão atacadíssimos hoje. Então me desculpa. Eu não tenho como parar isso. Me desculpa. Perdão, mas de qualquer forma, vale só para o Viagrete dançando, né? Não, peraí. De novo, de novo, porque eu não aguento. Olha, se a internet deixar. Essas 5G da Theos, traque da Austrália, que porcaria. Abre. Olha o recolado da mulher. Olha o corpo, olha o corpo. Chora, chora o corpo. Não adianta, eu amo. Eu amo, 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 acho incrível, acho maravilhosa. Gretchen, olha, eu já tive a oportunidade de conhecê-la, de estar com ela nos bastidores de muitos programas que eu produzi. Sempre uma pessoa incrível, querida, sempre presente, sempre pronta para ajudar. Uma pessoa que, olha, eu trago muitas boas lembranças. E, sofá, peraí, vamos ver mais. Ah, tem mais. Vamos lá. Aí eu fui procurar quantas plásticas ela fez. Essa matéria aqui tem um ano. Então, há um ano atrás, ela falava aos 61 anos. Então, hoje ela deve estar com o quê? 62 anos? Tá gostoso, hein? Gretchen, avisa que não vai parar com o plástico. Se cair, levanta. Aí, ó, aqui, ó, tá vendo? É isso. Olha o corpo da mulher. Chora no corpo, chora no corpo. Mas eu não gosto desse rosto quadrado. E dessa bocona. Eu não acho que talvez o problema seja nem com... Peraí, ó. Eu acho que o problema... É, não é nem com a... Com a... Com o rosto quadrado. Porque, ó, se você olhar assim, fica até legal. Eu acho que o problema é a boca, que fica muito... Quando faz esse negócio de lente de contato. Só pode ser. Mas é um corpo maravilhoso. Olha, olha, olha as curvas. Enfim. Ela já perdeu as contas de quantas cirurgias plásticas já fez desde o nascimento do seu primeiro filho, o Tami. Há 37 anos. Então, 38. Mas uma coisa que ela tem certeza é que ela não pretende parar. E sempre vai recorrer ao bisturir quando achar necessário. Isso faz bem pra ela. Mas já disse, né? A gente tem que saber, né, até que ponto vale a pena ou não. Não tô dizendo que não existe risco. Mas cada dia que passa, os profissionais estão cada vez mais capacitados. Cada vez melhores. Então, com certeza, ela está em boas mãos. Aqui, ó. Também fala que, ó. Ela já fez abdominoplastia. Lipoaspiração. Colocou prótese de silicone nos seios. Mexeu no nariz. Aumentou o tamanho dos dentes. Ah, falei. Aquele dente era assim. E fez harmonização facial. Que deixa aquela coisa quadrada. Que eu não gosto. A harmonização foi a maior transformação que eu já fiz. Verdade. Ela mexeu na boca, lábio e preencheu a mandíbula. Bom, tá na cara, né? Todas as minhas cirurgias sempre deram certo. Nunca me achei feia. Sempre me vi maravilhosa. Olha aqui o que ela falou. As pessoas diziam. Ah, ela está deformada. Eu não me importava. Porque todas as vezes que eu me olhava, estava ótimo. Quando você tem uma autoestima boa, nada me atinge. Putz, querido. Mas, ó. Isso é até um tabef na sua cara, Emerson. É o que eu estou falando. Eu posso não gostar, mas isso também não tem o direito de eu colocar a pessoa para baixo. Quem sabe se no futuro eu também não vou fazer alguma coisa parecida. Não é? Ela já admite que gastou muito dinheiro com plásticas. Claro. E o maior motivo das cirurgias é a relação dela com o espelho. E não com o que os homens vão achar. É coisa de gente poderosa, né? Olha o corpo dessa mulher. Mas aqui eu acho que foi antes da última harmonização. Olha esse corpo. Olha essa perna. Caramba. Olha isso. Sério. Uma mulher que já está nos seus 60 e poucos. Sério. Minha contagem é simples. É o que ela fala. Todas as vezes que achei necessário. Quanto ao bumbum, esse jamais foi operado. O que segurou foi a malhação e o pilates. Incrível. É isso. Eu tinha que te mostrar mais esse efeito da rainha do bumbum. De uma das rainhas do bumbum. E para dizer que fez bem para ela. É isso que vale. Independente de crítica ou seja o que for. A gente tem o direito de achar o que quiser. Mas não tem o direito jamais de colocar outra pessoa para baixo. E essa autoestima é o que a gente tem que praticar o tempo todo. Não tem jeito. Gosto dela. E você. O que você acha dessa notícia? Você teria coragem de passar por milhões de plásticas como ela? Você acha isso bonito? Acha isso feio? Você acha que ela está deformada como alguns falam? Ou você acha que ela está maravilhosa e é isso que importa? Escreve aqui porque eu quero muito saber. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou não esqueça de dar um like. Se não gostou pode dar um dislike. Não se esqueça também de se inscrever no canal. E apertar o sininho da notificação. Porque assim você fica sabendo de todos os vídeos que eu coloco aqui. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente tem um encontro marcado no próximo vídeo. Namastê, vídeo. Tchau. 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 Tchau.